O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele te faz deitar em verdes pastos e te guia mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera tua alma e te guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que tu andes pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque ele está contigo. A sua vara e o seu cajado te consolam. Ele prepara uma mesa perante ti na presença dos teus inimigos. Unge a tua cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Certamente que a sua bondade e a sua misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. E habitarás na casa do Senhor por longos dias. Legenda por Sônia Ruberti